E aí galera, ó, você não viu lá, ó, os dois lados Então, ó, ele tem um farolzinho dupla seta, copinho e lente original do Golf Película Fumé Autark, beleza? É aquela mais clarinha, a frente dele Vou mostrar as modificações por fora, beleza? Aqui tá sem o acabamento, mas eu tenho guardado Eu só tirei porque eu gosto do aspecto assim Mas eu vou colocar aqui pra vocês dar uma olhada, beleza? Agora com o acabamento aqui É aqui na frente ainda, eu coloquei um spoiler Que eu mesmo fiz com plástico Aí aqui na grade tem a pintura, esse daqui foi pintado Eu coloquei o envelopamento, mas ficou muito ruim E como eu não pretendo tirar esse preto aqui, eu deixei ele pintei mesmo Aí aqui tem as gradinhas Farol eu já falei Aí aqui, esse carro consta com rodada 16 Ela é original BBS É made in Germany A suspensão é fixa Mas eu quero trocar Aqui desse lado tem 3 dedos É porque o carro tá meio tombado Aí esse lado aqui fica com 3 dedos Mas é 2 dedos, 2 dedos e alguma coisinha Mas ó O Center Caps Eu preciso comprar o da BBS Mas eu não achei o modelo que eu queria A pinça de freio Eu pintei de amarelo Mas eu vou refazer Junto com a pintura da roda Que tá muito feia Na época eu tinha pintado com spray Não tinha o compressor ainda E agora eu vou refazer a pintura Eu vou pintar num tom de prata Não sei qual o tom de prata ainda Mas vai ser prata Pra dar um contrasto bacana Aí aqui na lateral Tem a setinha fumê Ela é adesivada também Com a mesma película do farol Só que aqui eu coloquei duas Beleza? Pra ficar um pouco mais escuro A antena Eu tenho a antena mini Ela é bem pequenininha Aqui na parte de trás Do carro Ele tem a lanterna original É igual do Golf GTI Do Golf VR6 Magnete amarelo Só que ela é bicolor Aí o que eu fiz? Eu adesivei aqui com a fumê também Mesma película lá da frente Aqui E aqui Aí aqui ainda na parte de trás Esse daqui é adesivado Que é fibra de carbono E aqui é preto Black piano Só que aqui tem um problema Tá vendo? Faz muito tempo que eu adesivei Mas desde quando eu peguei o carro Foi a primeira coisa Então Ele tá meio ruim Então eu vou refazer Ou comprar já o preto Tem ponteira dupla De escapamento Eu quero refazer O escapamento dele Em duas e meia E Essa ponteira aqui Ela é de duas e meia Só que eu quero fazer O escape inteiro Em duas e meia E ela tá meio frouxinha Aqui ó Então Eu vou trocar já Na parte de fora Acho que é isso Tem adesivinha Essas coisas aqui Souvenirzinho Ele consta também com aerofólio Esse aerofólio aqui é de época Ele é da TG Poly Só que ele é um modelo maior Tá vendo? Ele não é aquele convencional Ele convencional Ele vem mais ou menos aqui Ele corta uns dois Três dedos Ele tá com queimadinho aqui Porque ele é De época Ele foi feito Se não me engano Desde 2007 Pelo que eu fiquei sabendo Então Ele não é a pintura Original do carro Então dá ainda Essa diferença Aí aqui ainda Pro lado de fora Aqui era um A latinha de acabamento Só que eu adesivei De Black Piano Aqui também É adesivado De Black Piano De Black Piano De Black Piano De Black Piano Criollos